Aconteceu mais um leilão aqui em Três Lagoas, desta vez o leilão SC, né, do Cláudio de Souza. Cláudio de Totó, como é conhecido, gente. E por conta aí, depois de dois anos, né, da pandemia, nesse ano, o leilão voltou a ser presencial. Algumas pessoas puderam acompanhar virtualmente, mas outras pessoas acompanharam presencialmente esse leilão. A gente vai conferir agora na reportagem do Flávio Veras. O leilão de gado no Brasil geralmente são realizados virtualmente. Porém, muitos pecuaristas preferem estar no local para analisar a genética do bovino de forma presencial. Porém, com a chegada da pandemia de Covid-19, estar em um evento como esse não era possível. Mas com a queda nos números da pandemia, abriu essa possibilidade e a CS Leilões realizou um evento dessa forma. Segundo a organizadora do evento, Leda Garcia, olhar o gado de perto para alguns pecuaristas é muito importante. Nós sempre fizemos leilões presenciais, né, aí com o advento dos leilões virtuais, nós também passamos a fazer leilões virtuais. Mas o leilão presencial, ele sempre tem um diferencial, né. Além do encontro com os amigos, com os clientes, com os produtores, a oportunidade de você ver ao vivo é igual um show, você assistir na televisão e ir ao vivo, né. Outra emoção. Então, você ver os animais ao vivo também é muito importante, você estar interagindo com os compradores, com os amigos. Então, para a gente, está sendo uma satisfação muito grande receber os amigos aqui na Fazenda Jaó. O evento também marcou o lançamento da campanha em Três Lagoas do diretor da Associação Brasileira dos Criadores de Zebu para a presidência da entidade. De acordo com ele, as associações, como a que ele atua, é fundamental para o agronegócio, pois ações desenvolvidas nelas foram fundamentais durante o momento mais crítico da pandemia. O lado bom da pandemia, que não tem lado bom, né, é que ela mostrou para o mundo todo que a importância do setor produtivo, né, do setor que produz alimentos, carne, leite. E tanto a pecuária como a agricultura ficou em evidência no sentido de, a gente fala muito de pecuária e agricultura como PIB, né, a importância no PIB, mas não. Foi na importância de produzir alimento, é um setor que não parou, não pode parar. E essa pandemia serviu para isso, para mostrar a importância dos pecuaristas, dos agricultores, em todo esse processo de produzir alimentos, seja para o consumo interno, seja para as exportações. Então, a pandemia foi uma oportunidade do mundo conhecer melhor a classe produtora rural. A região da Costa Leste hoje é reconhecida como o vale da celulose. No entanto, os pecuaristas estão investindo em melhoramento genético para aumentar a produtividade em pouco espaço de pasto. Gabriel também falou qual será a sua atuação, caso seja eleito da ABCZ. Estou já na ABCZ há duas gestões, na gestão anterior fui diretor de informática, agora estou atualmente na pasta da diretoria técnica. E colocamos o nosso nome, formamos um time forte de pecuaristas, zebuzeiros aí do Brasil todo, representantes de todas as raças, para a gente levar o ABCZ com mais transparência, é o que a gente entende, que a associação é feita para servir o associado, né, tem que ser a sua diretoria, composta por criadores, é feita para servir a nós criadores, com transparência, com respeito e principalmente com participação. Isso é algo que está faltando hoje e a gente acredita que com uma participação maior de conselheiros e diretores de todas as regiões do país, se Deus quiser ganharmos a eleição, vai haver uma disputa, a gente vai conseguir, se Deus quiser, fazer um bom trabalho e realmente servir melhor aos criadores, esse é o nosso propósito.